Neste sábado, a Lua ficará mais próxima da Terra. O fenômeno conhecido como perigeo lunar foi anunciado pela NASA e consiste em uma Lua cheia de um lado e o Sol no ponto diametralmente oposto com o planeta Terra no meio. Em outras palavras, consiste em uma Lua maior e mais brilhosa que o normal. Todos os anos, o fenômeno acontece pelo menos seis vezes, mas desta vez a aproximação com a Terra é maior. O perigeo e a Lua cheia terão intervalo de cinco minutos.